Olá amigos, olá amigas do canal Redes Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre Ricardinho, mais um jovem jogador de futebol que falece. O jovem jogador, Clube Remo, faleceu com apenas 22 anos de idade e teve sua vida tirada em Marituba, na Grande Belém, na Reina Metropolitana, na última segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024, ao lado de mais duas pessoas. O Ricardo Emanuel Alcântara Paiva, mais conhecido como Ricardinho, iniciou sua carreira no futebol nas categorias de base do Clube Remo, onde desde cedo já demonstrava potencial com habilidades para atuar tanto como atacante, pela direita, quanto como meio ofensivo. Ele teve poucas oportunidades no time principal, mas era visto como uma promessa para o futuro. Seu contrato com o Remo estava estendido até o final desse ano. Ele iniciou na categoria profissional em janeiro de 2023. Felizmente teve sua vida tirada, apenas 22 anos de idade, toda uma vida pela frente. Eu quero agradecer aqui o nosso amigo Igor Ferreira Guerreiro, lá de Belém, pela parceria. Obrigado, Igor Guerreiro, dos nossos vossos e pesados, dos familiares, amigos e torcedores do Remo, lá do Pará. Esse é o canal Beiros Alves, o seu canal de homenagem. Beiros Alves, o seu canal de homenagem.